E aí galera, não pode falar galera, eu esqueci, faz tanto tempo que eu não coiso o negócio que eu esqueci que não pode falar galera, mas estamos aqui, não pode falar galera, vamos começar de novo então, não vamos começar de novo, é só não pode falar galera e acabou e já é. Eu estou aqui para explicar para vocês porque que nós estávamos com o nosso canal parado, o nosso canal quase acabou, mas estamos de volta, olha o coisinha, fala tchau, e aí galera, não pode falar galera no canal, caramba, você não está ligado, não pode falar galera, é o seguinte, gente, olha quase que eu falei galera, não fala galera não, não pode, vocês sabem né, então não vamos repetir, não vamos repetir, olha minha luva rasgou, dá para ver, não dá para ver né, é a mesma cor né, nem dá para perceber, Eu estou com outra camisa aqui porque eu não sei onde está a minha, tem uma mancha aqui também, dá para ver aí a mancha não, não dá, tem outra mancha aqui também, está tudo coisado essa camisa, mas enfim, eu estou assim porque eu vou usar uma roupa preta e atrás coisava, vocês não sabem, mas o que está acontecendo nesse vídeo, esse vídeo não tem nada, está mexendo para lá e para cá, mas só estou vendo o coisinha para lá e para cá, a gente não vê as coisas, mas tudo bem, agora vocês estão me vendo, estão me vendo, pera aí coisinha, aqui, olha, vocês estão me vendo né, ok, 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 então vou explicar para vocês, olha, o canal estava parado, quase acabou, porque eu tinha desanimado de fazer vídeo, né, eu falei assim, ah, eu não vou mais fazer vídeo, eu vou, porque a gente faz os vídeos e o que acontece, vamos supor, eu tenho mil e poucos inscritos, aí você faz o vídeo, aí você vai lá olhar, tem 20 visualizações, assim, não é que a gente quer ficar famoso, quer ter milhões, claro, se tiver é legal, milhões, a gente queria ter pelo menos o equivalente ao tanto de inscritos, mas aí eu lembrei do que eu já ouvi que falava para nós, eu falei, ah, é o seguinte, esse negócio de ir inscrito, você esquece, a média do canal é isso mesmo, já era, aí agora, aí outro dia eu conversei com a mulher do Leandro, a Patrícia, que trabalha lá, onde eu trabalho também comigo, conversando com ela, o Leandro mandando mensagem para o meu avô, tu faz umas lives, não sei o que, eu falei, ah, eu não sei, eu tomei, ninguém me ama, mas tudo bem, aí eu pensei agora sim, eu vou fazer os vídeos do canal, se tiver uma pessoa, ó, fazer que nem os mímicos, se tiver uma pessoa, se tiver uma pessoa pelo menos que vê os vídeos, já tá bom, eu não vou ficar esquentando a cabeça, se 10, se 20, se 15, eu já percebi que a média nossa é essa, então, beleza, vamos ficar juntos, pelo menos, ó, vocês gostaram do, como é que faz? Eu não sei, né, não pode fazer assim, eu tenho que fazer assim, 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 não dá, né? Ah, tá bom, ó, nada a ver, nada a ver, para, não pode, não, não pode falar galera, o resto pode fazer o que quiser, então, a gente vai continuar fazendo os vídeos, só que eu tenho um negócio para fazer, eu não vou mais, eu vou, assim, no momento não dá também, mas eu não vou mais fazer esse vídeo elaboradão, que nem eu fazia, tá? o vídeo com o fundo verde, com os efeitos, que tem gente que põe efeito, põe os efeitos coisados no vídeo, não tem nada a ver com o contexto do vídeo no geral, você põe os efeitos, o efeito tem que falar alguma coisa no vídeo, tem que dar alguma mensagem, você põe o efeito só por porra, não tem graça, então, eu só vou fazer quando houver tempo, tiver jeito de fazer, e quando também, vim bem a calhar, você põe o porra, não tem graça, mas tudo bem, então, eu já falei, agora não vou fazer vídeo, não é, vai, negócio de abertura, de ser amêndo, não vou fazer, eu vou abrir a câmera, vou falar o que eu tenho que falar, o recado que eu tenho que dar para vocês, ou não, e... vocês viram que o canal ficou parado, mas eu continuo do mesmo jeito, coisado, né, mas tudo bem, então, eu vou mandar um beijo aí para todo mundo que perguntou o que estava acontecendo, eu realmente, eu tinha cancelado o Twitter, eu tinha cancelado o YouTube, eu tinha fechado, fiquei acho que 15 dias sem entrar no Facebook, ninguém percebe quando não é no Facebook, mas tudo bem, faz de conta que a coisa está coisada, mas enfim, então, estamos de volta, vamos voltar a fazer vídeos, vamos participar das lives, lives, eu particularmente não sei se vou fazer lives, se eu fizer lives, vai ser só do programa da rádio, tá, e filmar alguma coisa no carro, quando vim do concerto, que ainda está coisado, filmar alguma coisa na rua, que eu estiver passando, fazer um vídeo pequenininho e colocar aqui, mas a maioria dos vídeos pequenininhos que eu faço, eu coloco no Instagram, tá, eu não vou deixar o link aí embaixo, porque é só chegar no Instagram, digitar Dr. Gore e com Y já era, eu apareço, então não precisa deixar o link aí, tá, no Facebook seja, é a mesma coisa, no Twitter é a mesma coisa, aqui no YouTube é a mesma coisa, você põe arroba Dr. Underline Agora, no Google, vai aparecer tudo minhas redes sociais, ok, 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 então, estamos de volta, nós, estamos de volta, vai dar uma coisinha, estamos de volta, vamos chamar, ah, os vídeos do Malino vai continuar, os vídeos do Cid Cachorro Louco vai continuar, os outros tudo vai continuar, só não vai ter aquela elaboração toda, que dá trabalho de fazer e coisa, tá, porque dá muito trabalho, e depois o resultado, muitas vezes, não fica do jeito que a gente gosta, então vamos fazer uma coisa simples, o que, o que interessa no vídeo, é a ideia que você quer passar, tá bom, eu vou falar para vocês, hein, eu não vejo mais canal de coisa que é da televisão, você pegou um pedaço de alguma coisa da televisão e colocou aí, eu não vou assistir, um é o que muitas vezes coloca de canal que eu não gosto, que eu não assisto, tá, negócio de política também, eu tô sossegado, então vamos ver os conteúdos original aí, quem faz as coisas legais, que tira da cachola, tudo bem, você pode pegar ideia de alguma coisa e pôr no seu vídeo, mas se você ir lá e pegar a imagem da televisão e colocar no seu canal, aí não tem graça, eu não vou ver, eu já tô avisando que eu não vou ver, hein, tá bom, então vamos mandar um abraço para vocês aí, e nós estamos de volta, lalalalalalalala...